No livro de Jonas, o maior tratado missiológico, talvez, não pelo tamanho do livro, mas pela profundidade, o maior tratado missiológico de missão na escritura do Antigo Testamento, o livro de Jonas. E o tema da nossa mensagem nesta noite é Jonas, gente como a gente. Jonas, gente como a gente. Eu quero ler os primeiros três versos deste livro, e depois nós vamos considerar quatro verdades, cada qual em cada capítulo, são quatro capítulos, e eu vou considerar uma lição em cada capítulo deste livro para abençoar a sua vida, desafiar o seu coração, e para que você não se torne um crítico de Jonas, falando assim, ah, Jonas, olha lá o fujão, o desobediente. Eu quero que você se veja também nessa cena, de alguma forma, você vai perceber que você e eu, nós somos muitíssimos parecidos com Jonas, no comportamento, na atitude, na ação, e na mentalidade. Então escute o que diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, olha o trocadilho, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, se achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, gente como a gente. Eu li recentemente este livro, de uma única tacada assim com o João Henrique, deve ter levado aí cerca de dez minutos, e o João Henrique não tinha escutado essa história. Eu li e fui tornando a situação mais concreta possível para ele, tentando fazer alguns movimentos, e ele ficou assim encantado, empolgado, ele falou, pai, eu não conhecia, que magnífico. Ele ficou maravilhado com essa história. Mas nessa noite, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, sobre esse tema, Jonas, gente como a gente, eu não estou pensando em Jonas, gente como a gente, do ponto de vista da essência. Muito embora, ele também, nós temos essa identificação. Quando eu digo essência, eu estou falando de ser ele um ser humano, de carne e osso, sujeito às mesmas situações que nós estamos sujeitos, aos mesmos sentimentos. Não é disso que eu estou falando. Quando eu estou aqui pontuando, Jonas, gente como a gente. Eu não estou falando da essência. Muito embora, nós nos identificamos com ele, e ele se identifica conosco. Aqui nós vamos ver, no que nós assemelhamos a Jonas, do ponto de vista do comportamento, do comportamento de Jonas, o comportamento que envolve a sua desobediência, a sua tentativa de fechar os ouvidos e ignorar o que Deus disse para fazer, virar as costas para Deus e tentar fugir de Deus, como se isso fosse possível. Mas também eu quero ver com você, Jonas, gente como a gente, no que diz respeito à oração. No capítulo 2, nós vamos ver isso, que diz respeito à atitude, a nossa atitude em relação à oração. A nossa atitude diante de Deus, quando as crises chegam, quando elas se tornam turbulentas e nós nos sentimos lá no fundo do poço. E aí parece que a oração ganha um negócio mais consistente. As orações fervorosas costumam brotar nas crises. É verdade. É verdade. Você deve ter alguma história. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas você está num marasmo cristão danado. E nem a crise te despertou ainda. E talvez Deus use uma situação mais complicada para você estar na presença dEle em oração, atitude de oração na presença de Deus. Depois nós vamos ver também, nós nos assemelhamos a Ele na ação. Depois da crise, é perceptível que algumas pessoas se tornam obedientes, pelo menos circunstancialmente. E depois nós vamos ver como que nós também nos assemelhamos a Jonas no que diz respeito à mentalidade. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo o interesse de Deus por pessoas, a gente tem uma mentalidade um tanto endurecida e um tanto impiedosa. A gente quer ver mesmo as pessoas serem lançadas no inferno. A gente quer ver as pessoas serem destruídas. Muito embora a gente seja o povo que fala da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus, que Deus é maravilhoso, que se você tiver um encontro com Ele, e você vai ver que é algo extraordinário. Mas, de repente, a gente olha para algum tipo de categoria de pessoas que nós classificamos como sendo elas vis e impiedosas, e a gente fala assim, bem que Deus podia fulminar logo, exterminar, destruir essas pessoas. Então, você vai perceber que você se parece muito com Jonas. Nós nos parecemos muito com Jonas. Então, vamos à primeira lição dessas quatro verdades, então. Jonas, gente como a gente. A primeira verdade é por que nos assemelhamos a Ele? Por seguir outra direção. Por seguir outra direção. Veja você, eu não vou entrar naqueles elementos que você já está muito bem informado no que diz respeito ao contexto histórico, contexto cultural, por que que Jonas se porta assim. Tem muitas boas pregações sobre essas questões exergéticas, históricas, que vão dar conta disso. Mas eu quero aqui aproveitar esse tempo, que o nosso tempo é curto aqui, e dar quatro marteladas. A primeira martelada, nós nos assemelhamos com Jonas por seguir outra direção. Por seguir outra direção. Irmãos, vocês hão de concordar comigo que a mensagem que chega aos ouvidos de Jonas, por ser ele mensageiro de Deus, por ter essa incumbência de anunciar a palavra de Deus, e uma palavra que versava sobre o juízo de Deus, uma mensagem dura, é verdade, para um povo endurecido, para um povo opulento, um povo violento, um povo mau. Esse povo é um povo mau. Você vai perceber que Deus vai dizer que a malícia desse povo, para falar do comportamento, da vida desse povo, tinha chegado até a presença de Deus. Deus estava saturado daquele tipo de vida, daquele estilo de vida que os ninivitas estavam levando. Mas Jonas recebe uma mensagem. Jonas recebe uma mensagem e uma missão, uma missão muito clara. Não tem como devagar, não tem como dizer, como dizer, não, eu não entendi, para que lado eu devo ir. Deus dá o CEP, Deus dá o endereço. Deus dá a mensagem, mas também mostra com objetividade qual o caminho que Jonas precisa trilhar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar. Está tudo definido por Deus. Só que Jonas resolve ir em outra direção. Jonas resolve ir para um outro caminho. É muito curioso esse trocadilho. Eu volto a repetir para você perceber. E você vai perceber que você, em alguma medida, talvez não nessa questão missiológica, mas em deveres, em tarefas bem específicas que Deus tem te dado, que Deus tem requerido de você, e você tem ido para outro lado, você tem negado, ignorado. Veja então esse trocadilho, dispõe-te, Deus diz para ele, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E o texto, o versículo 3 diz assim, Jonas se dispôs, se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Caminhos opostos, direções completamente opostas. Ele não vai para aquela direção em que o coração de Deus está determinado, em que Deus está requerendo. Ele vai para uma direção em que o seu coração tem afeição. Isso é trágico. Então veja bem, nós somos gente, Jonas é gente como a gente, porque tantas vezes nos identificamos com ele por seguirmos um outro caminho, uma outra direção. E não é por falta de informação, você sabe disso. Não é porque você não sabia, não é porque eu não sabia, é por conta do comportamento. E esse comportamento aqui versa sobre a desobediência obstinada. É isso que está acontecendo com este homem. E quando é então que nós nos assemelhamos a ele? Todas as vezes que você e eu desobedecemos a ordem expressa de Deus. Todas as vezes que você e eu não acatamos, não acolhemos, não fazemos o que Deus quer que nós façamos, nós nos assemelhamos a esse profeta que tantas vezes é alvo das nossas críticas, da sua crítica. E você faz como se você não se assemelhasse a ele nesse comportamento, viu, reprovado pela palavra de Deus. tantas vezes Deus fala com você para você se dispor e fazer algo nobre, necessário, e você se dispõe, mas para praticar outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando. Compreende? Tem se assemelhado, tem percebido você nessa cena também e que tantas vezes você já ouviu e já falou, falando, é esse Jonas, pelo amor de Deus, como é que pode um homem assim? É você. É você, seu pecador. É você, sua pecadora. É você se assemelhando a ele. É você não fazendo o que tinha que fazer. A missão e a tarefa pode até tantas vezes ser diferente da de Jonas. A natureza do que temos que fazer. O objetivo que temos que fazer. Mas, seja qual for aquilo que Deus tem requerido de você, demandado de você, orientado você a fazer, a fonte da ordem é a mesma, é Deus. E se você se comporta assim, em desobediência, você está desonrando o nome de Deus, você está evidenciando que você não teme a Deus. Que embora você diga, como Jonas vai dizer para os homens que estavam nessa embarcação, que ele temia a Deus, ele vai dizer o seguinte, eu temo ao Deus de Israel. Temor não é sentimento, não. Temor tem a ver com atitude. Temor tem a ver com postura. Quer ver um exemplo disso? Quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, me dê o teu filho, teu único filho a quem tu amas, Isaac. Abraão faz aquela escalada, aquela longa viagem para o Monte Moriá, e quando ele estava decididamente pronto a executar o filho para cumprir o que Deus havia requerido, o anjo do Senhor diz, Abraão, agora sei que temes a Deus. O que a gente está vendo naquela trajetória? É uma atitude. É uma coerência da fé com o elemento que nós chamamos de temor, de reverência, de reconhecer que Deus é maior do que nós. Teme a Deus e se mostra que teme a Deus quando você se reconhece e se vê nessa relação como gente pequena. Gente que tem que obedecer ao seu Senhor. Então, esse homem aqui está desobedecendo. É curioso e interessante aqui que esse conceito fugir da presença do Senhor que aparece nesse capítulo três vezes é para mostrar o seguinte. Nós sabemos teologicamente e por conta da definição do atributo de Deus de ser ele onipresente que Deus está em todo canto. Isso é fato. Está certo? Deus está em todo lugar. Obviamente que a presença de Deus em todo lugar não traz a mesma manifestação. às vezes a manifestação de Deus ou a presença de Deus em algum lugar é para punição. Às vezes é uma presença graciosa, salvadora, perdoadora. Às vezes Deus está punindo mesmo, manifestando a ira dele. É por isso que a gente costuma dizer que Deus está inclusive no inferno. É. Mas quando fala fugir da presença de Deus dentro dessa configuração é para trazer a ideia é o seguinte toda vez que você está em desobediência a Deus é como se você estivesse fora dessa presença. Tentando se esquivar, se esconder da presença de Deus assumindo e indo para uma outra rota, uma outra direção. Quando você não está obedecendo a Deus e está realizando seus próprios propósitos, realizando seus próprios objetivos, você não está na presença de Deus, você está fugindo de Deus. Do compromisso de Deus, você está fora do propósito de Deus quando você não faz o que Deus quer que você faça. Embora os olhos dele estejam contemplando e todas as coisas estejam sob o domínio e o controle dele, inclusive os mares e os ventos e tudo mais que você possa conhecer e imaginar. Fugindo da presença de Deus, para longe da presença. Quando você desobedece a Deus, você está indo para longe da presença de Deus porque você está fora daquilo que Deus planejou para você. Você tem trilhado os caminhos de Deus ou seus próprios caminhos? Você tem falado ou feito aquilo que o coração de Deus pulsa fortemente e alegremente para que seja executado? Ou você tem feito aquilo que o seu coração almeja e deseja? Quem está assumindo a dianteira da sua vida? É a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Pare para pensar o que você está fazendo da sua vida. Pare para pensar quais são os caminhos que você tem trilhado. Deus Deus está mandando você ir para uma direção e você está indo para outra direção. Agora que fique claro para você que assumir esse comportamento fazer esse tipo de coisa pode acarretar crises. Crises. Eu não creio que todas as crises que nós enfrentamos e sofrimentos sejam em razão da nossa desobediência. está certo? Mas tem crises que você enfrenta com seus filhos, tem crises que você enfrenta no seu relacionamento, no seu casamento, tem crises que você enfrenta no seu trabalho, tem crises que você enfrenta na sua profissão, na sua vocação por desobedecer a Deus. Deus manda uma crise, Deus te cerca com a crise, Deus te cerca com o vento, Deus te cerca com a grande onda, Deus te cerca com o deserto que vai impingir sobre você um sofrimento para você voltar aonde Deus quer que você volte. Embora você queira fugir da presença de Deus, embora você queira se esconder de Deus, mas Deus manda uma tempestade para te cercar. para fazer com que você volte à sensatez, para fazer com que você mude de rota, mude de comportamento e volte a obedecer a Deus, ainda que o que tem para se fazer seja amedrontador. Certamente, Jonas conhecendo essa situação macro do povo, a sociedade daquele povo, a cultura daquele povo, a hostilidade daquele povo, talvez tudo isso tenha pesado na decisão dele, mas não importa, se Deus está mandando você obedecer, obedeça, porque é melhor fazer a vontade de Deus do que se encontrar contra a vontade soberana de Deus. Jonas, gente como a gente, como nos assemelhamos a ele, por seguir outra direção. Será que essa crise que você tem enfrentado, não estou falando da Covid, porque todos nós estamos enfrentando ela, mas será que essa crise que você está enfrentando no casamento não é por uma desobediência? por uma quebra de um preceito, por uma quebra de uma ordenança de Deus, de algo que Deus tem pedido para você, tem sussurrado no seu ouvido, tem falado no seu coração, vezes e várias vezes, e falado novamente e outra vez, e constantemente, porque ele é um pai amoroso, ele insiste em falar, mas você segue com esse coração arredio, empedernido, quem sabe, não seja aquelas coisas que Deus tem falado para você resolver em família, Deus tem falado assim, olha, resolva isso no seu casamento, resolva isso na sua família, resolva essa situação com seus filhos, filhos, resolva essa situação com seus pais, peça perdão aos seus pais, se humilhe, e aí você não se curva, você não se rende, e aí você começa a enfrentar a crise, e é uma crise que não afeta só você, afeta também as pessoas que estão à sua volta, que não tem nada a ver com aquilo, essa é uma noite em que Deus está te dando oportunidade, Deus está nos dando oportunidade para mudarmos de rota, e nos enquadrarmos na direção divina, essa é a primeira lição, e esse relógio é um relógio que conspira contra a gente também, então vamos para a segunda no capítulo 2, o que nos assemelhamos com Jonas, Jonas gente como a gente, por orar apenas na crise, irmãos, por orar apenas na crise, eu vou ler pelo menos três versículos, eu quando eu vim para cá, eu vim numa crise existencial falando assim, leio o livro todo, fiquei pensando, eu vou ler, eu acho que eu vou ler o livro todo, porque se eu não der conta de expor, o texto já falou por si só, mas aí eu resolvi pinçar alguns textos, então veja aí o versículo 2, você deve se lembrar, só que contextualizando, os homens descobriram que Jonas estava lá no porão dormindo, indiferente, você sabe, ah, uma coisa interessante, antes de ir para esse segundo ponto, é o seguinte, quando você está em desobediência a Deus, você fica tão endurecido que você se torna uma pessoa indiferente com o drama do outro, o outro está sofrendo até por conta das suas crises que vai sendo ampliadas geograficamente, extensamente, e você fica indiferente, os outros estão morrendo de medo por conta daquilo que o causador da crise é você, você, o resultado da crise é em razão daquilo que você fez, do comportamento que você assumiu diante de Deus, e você se torna indiferente, você não vê o drama das pessoas, o sofrimento das pessoas, o medo que as pessoas estão da morte, você fica endurecido, não só para com Deus, porque quando você está endurecido para com Deus, você se torna também uma pessoa insensível para com as outras, isso é trágico, irmãos, isso é terrível, mas aí, finalmente o desfecho foi lançar o menino, o rapaz, o desobediente, no mar, mas Deus é tão gracioso que aparelhou a embarcação, um grande peixe, que engoliu Jonas, você vê isso no versículo 17, e aí vem o capítulo 2, que é sobre o ponto que nós estamos falando, no que nós nos assemelhamos a ele, por orar apenas em crise, olha o versículo de número 1 aí, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus e disse, e aí a oração prossegue, olha o versículo 4, na condição que ele está, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei por ventura a ver o teu santo templo, as incertezas, será que eu vou sair daqui desse ventre desse peixe? Será que eu terei uma oportunidade de estar perante o Senhor no templo do Senhor, será que eu terei uma chance? Olha o versículo 7, veja se isso aqui não se parece conosco em alguma medida, em alguma situação, olha o versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, você é uma pessoa que ora? Não estou falando daquela oração do almoço não, Senhor obrigado pelo arroz, pelo feijão, pela salada, amém, nem termina em o nome de Jesus, já fala assim, amém, você é uma pessoa que ora? Você sabia que Deus, Ele quer que compareçamos à presença dEle para orar, para nos deleitarmos na presença dEle? Deus é uma pessoa que fala, Ele quer nos falar e Ele nos fala, Ele nos fala pela sua palavra escrita, Ele alcança nossa mente, nosso coração, a gente escuta a voz de Deus, clara, límpida, como só ela é, sem confusão, mas se tem uma coisa que Deus quer da sua igreja, do seu povo, do seu rebanho, é que esse povo aprenda a trilhar o caminho da oração, a estar com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele, para se deleitar nele, para exultar nele, para se regozijar nele, para começar a dizer bem de Deus, dos seus atributos em oração, mas lamentavelmente, nós não trilhamos esse caminho, desconhecemos esse caminho do ponto de vista da prática, conhecemos de ouvir falar intelectualmente, aí sabe o que acontece? Deus usa do seu arsenal pedagógico, para te trazer para perto dEle, para te ouvir, para ouvir o seu sussurro também, os seus lamentos, a sua voz, que já faz tanto tempo que você não fala com Ele, você fala com todo mundo, você fala com todas as pessoas do seu grupo de WhatsApp, do Facebook, do Instagram, você fala e dá atenção para todo mundo, mas nunca tem um tempo para Deus, aí uma das formas de Deus nos trazer para perto dEle, é nos cercar com um sofrimento, nos colocar num cantinho ali, que a gente não vai ter como atualizar as nossas redes sociais, e aí a gente vai ter que falar com Ele, e aí tantas vezes nós somos forçados pelas circunstâncias e pela mão de Deus que manda o vento ou pelos lábios de Deus que sopra o vento e as mãos de Deus que faz as ondas levantarem diante de nós, nos impedindo de seguir em frente para que a gente pare e fique num quartinho com a porta fechada para orar a Deus, porém, embora Deus tenha toda a liberdade para fazê-lo como liapraz, eu acho que a gente, eu acho não, eu tenho certeza, a gente não precisa esperar esse tempo, irmãos, descubra o caminho pelo prazer, pela delícia, pela empolgação, agora, se preciso for, Deus vai sempre usar esse mecanismo, para fazer você se curvar, Deus vai usar o sofrimento, Deus vai usar uma enfermidade, Deus vai usar o desemprego, Deus vai usar a perda dos seus recursos que estão sendo poupados e investidos, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai gerar um desconforto, Deus vai fazer alguma coisa para que você possa buscá-lo em oração, então, veja só, nós nos assemelhamos a Jonas, Jonas, gente como a gente, porque nós oramos mais intensamente em tempos de crise, quando o sofrimento chega, o que Jonas experimenta, ele experimenta por causa da desobediência que vai levá-lo para uma situação em que ele não terá outra situação, outra condição senão essa de falar com Deus, ele não tem como falar com os marinheiros, ele não tem como nem falar para o peixe, o peixe não está nem aí pelo que ele fala, ele vai ter que falar com Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que escuta, que está lá no fundo, crise, o sofrimento pode levar um crente a buscar e a descobrir o caminho da oração, então, e pode crer, as orações mais fervorosas que nós já fizemos, talvez tenha brotado nesse tempo, nesse fogo da aprovação, olha para a sua vida, olha para a sua vida, comece a pensar, quando foi que você gastou um tempo mais intenso que as lágrimas rolaram, quando foi que a chama da aprovação chegou, esquentou sua vida e você falou, não, agora não tem outro jeito, o pastor não pode fazer nada por mim, o conselho não pode fazer nada por mim, a igreja não pode fazer nada por mim, a não ser orar comigo, e eu e Deus, só Deus pode, só Deus pode me visitar, e aí você teve uma vida de oração mais consistente, mais fervorosa, mais impactante, marcou a sua vida, quando a vida, quando você tem noção que a vida está definhando, e isso fica evidente, aí você fala, não tem outro jeito, eu tenho que buscar a Deus, só Ele pode saciar a minha sede, só Ele pode renovar as minhas forças, só Ele pode trazer esperança para o meu coração de novo, eu acho magnífico esse texto, quando dentro, versículo 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, quando, onde Ele estava? lá no recôndito do peixe, né, eu me lembrei do Senhor, não é assim com você? você vai vivendo como se Deus não existisse, embora professando a fé e dizendo-se cristão, mas quando a situação aperta e você, ah, eu me lembrei do Senhor, que bom, né, ainda, isso é bom, eu vejo como um lado negativo, mas um lado também positivo, que bom que você sabia quem Ele era e que Ele era poderoso para te tirar daquela situação, porque é uma lembrança que envolve conhecimento, gente, se tem um homem que conhecia Deus é Jonas, Jonas conhecia muito o Senhor, quando os ninivitas se convertem, ele fala aí, está vendo, é por isso que eu não queria me empregar, eu sabia, e era um conhecimento calcado nos atributos de Deus, misericórdia, compassivo, não é, não era um conhecimento apenas intelectual, não, é conhecimento de saber como que Deus exercita esses atributos, eu sabia, é por isso que eu não queria vir, eu queria que essa turma fosse tudo para os quintos do inferno, era isso que ele queria, então esse homem conhecia Deus, e agora ele está buscando a Deus, Deus desencadeia um sofrimento, uma crise para você, para você lembrar-se de quem ele é, e que só ele pode resolver os seus dramas, você se torna mais sensível, sabe o que acontece quando chega uma situação dessa, você é despido e é retirado de você todos aqueles mecanismos nos quais você confiava e estava apoiado, se apegando a eles, entendeu, aí você fala, não tem mais nada, Deus, é como se Deus despisse você, arrancasse aquela roupa, aquele escudo, aquele roupão no qual você achava que estava protegido, aí Deus vem e arranca tudo e deixa você despido, vulnerável e fala, e agora, vai contar com quem, com o que? Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, mas você não tem que esperar acontecer uma situação, um drama na sua vida para você lembrar-se do Senhor, não espere isso acontecer não, vamos ao terceiro? O terceiro, Jonas, gente como a gente, por que nos assemelhamos a ele? Por obedecer após a crise, geralmente, avalia a sua vida, o camarada desobedece, aí Deus fecha o caminho, humilha ele, bota ele no pó, no vento e no peixe, no caso de Jonas, aí sabe o que acontece? O camarada se torna uma ovelhinha mansa, humilde, sempre querendo estar no colo do pastor, do supremo pastor, olha aí o texto, o capítulo 3, ele orou, né, falou, pois, olha só, versículo 17, né, Deus aparelhou o peixe para tragá-lo, ele orou, versículo 10, e assim, falou, pois o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra, aí o capítulo 3 começa assim, veio a palavra do Senhor segunda vez, a Jonas dizendo, e a coisa não muda, é a mesma coisa, Deus não esqueceu, e Deus traz a mesma essência, o mesmo conteúdo, dispõe-te e vai a cidade, a grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-las, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há 40 dias, em Nínive, será subvertida, passou a crise, Deus ouviu a oração, Deus traz a mensagem, agora Jonas está um cordeirinho, manso, obediente, pronto para fazer a vontade de Deus, não te é impressionante, que às vezes é assim com a gente também, a gente passa por uma crise, e quando a crise acaba, a gente fala, agora eu vou levar Deus a sério, agora o que Deus falar, eu vou fazer, se quiser me mandar até para pregar para os muçulmanos naqueles países mais hostis possíveis, eis-me aqui Senhor, estou igual Isaías, eu vou mesmo e ninguém me segura, vou gastar toda a minha vida, aí você, começa bem, e vai bem durante um tempo, depois que essa crise passou, agora eu vou me tornar uma pessoa mais generosa na obra de Deus, vou dar uma oferta todo mês, uma oferta robusta para a obra missionária, vou estar mais engajado, os meus recursos, eles não são meus, eles são do Senhor, aí você volta e de repente o conselho dá uma olhada lá nas contas e fala assim, uau, fulano, por aqui? Porque Deus usou uma crise para te ensinar que aquilo não é seu, coisíssima nenhuma, Deus só te deu a benção de ser mordomo, e tantas outras situações, e aí você revela esses traços da obediência, da ação, no primeiro ponto a gente procurou mostrar o comportamento, no segundo a atitude, e agora a ação, esse homem vai para a ação, Deus fala e ele está pronto para obedecer, obedecer em dois sentidos, obedecer indo à cidade e obedecer dizendo o que Deus quer que se diga para aqueles moradores daquela cidade, porque ser obediente envolve esse negócio pleno, Deus não aceita obediência parcial não, esse negócio de parcialidade não cola com Deus não, então ele está sendo obediente e fiel ao chamado e também à mensagem, e isso é interessante reverendo Robb para nós que somos pregadores, sabe Heitor, porque quando a gente é fiel à palavra de Deus, Deus faz o que tem de fazer pela palavra, eu imagino que Jonas tinha até um certo desdém para pregar, mas ele estava sendo fiel ao conteúdo, Deus mandou dizer isso aqui, eu vou dizer isso, nada mais nem nada menos, e vou dizer até com pressa, bem rapidamente, vou desenrolar isso aqui um dia só e vou dar conta disso, vou percorrer todas essas ruas, rápido, mas a mensagem era fiel, tem gente que critica Jonas, mas nesse ponto aqui agora, nesse terceiro momento, nesse momento aqui agora da obediência, a mensagem é íntegra, nem faltou e nem passou, e se a gente fica assim, maravilhado com o resultado da pregação de Pedro, porque você ainda não parou para ver a pregação de Jonas, pregação de Pedro levou a Cristo quase 3 mil, sabe a de Jonas quanto? 120 mil, Pedro se esforçou e discorreu as profecias do antigo testamento, amarrou aqui, amarrou ali, olha, o Joel falou isso, falou aquilo, Jonas não, é só esse trechinho, é isso aqui que Deus falou, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade, um pouco de exagero da minha parte, mas eu penso que era muito sintetizado, Deus vai punir vocês mesmo, seu cambada de pecadores, raça de víboras, aí é João Batista, obedecendo, vou correr aqui porque já deu o nosso horário, nosso quarto ponto, Jonas, gente como a gente, primeiro, por seguir em outra direção, segundo, por orar apenas na crise, terceiro, por obedecer após a crise, e quarto, por inverter os valores, Jonas é gente como a gente por inverter os valores, eu vou ao capítulo 4, versículo de número 9 e 11, tinha muita coisa que eu tinha pontuado aqui para compartilhar com vocês, mas vou direto aqui ao ponto, diz assim o texto, versículo 9, então perguntou Deus a Jonas, ele está bastante azedo, porque ele prega, e o povo se arrepende, o povo se humilha, e ele se ausenta da cidade, fica a uma certa distância olhando, vamos ver o tempo que Deus vai realmente fazer como ele fez com Sodoma e Gomorra, só que nada disso acontece, e é nesse contexto que ele fala que conhece a Deus, depois você lê esse livro, chega em casa antes de dormir, é rapidinho, é 10 minutos no máximo, mas olha o versículo 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu e não ei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais e aí termina, né, com a pergunta. Sabe o que está acontecendo aqui? É aqui que eu estou compartilhando com vocês, essa ideia da mentalidade em que Jonas faz uma inversão de valores do que realmente importa. É sabido que pela criação nós fomos chamados para cuidar da criatura de Deus, da criação de Deus. Nós temos que ter uma mente ecológica, né, nós temos que ter que dar atenção às selvas, às matas, às plantações, aos animais. a gente sabe disso, isso é bíblico, está lá na Bíblia. Sabe qual é o problema? Nosso é que a gente inverte os valores à ordem. A gente começa a pensar que planta e animais têm mais valor do que a gente. E a gente fica furioso quando alguém extermina uma planta, mas ninguém, a gente acostumou com o extermínio das vidas. A gente acostuma com as injustiças que acontecem com as pessoas, com crianças, com o desvalido, com aquele que não pode se defender, com aquilo que acontece com o órfão, com a viúva, conforme os profetas do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores, tanto condenaram. Mas quando alguém empreende uma ação, quando tem uma queimada com a gente em vida, e aqui não estou apoiando nem dizendo que isso é correto, não, eu acho que tem que fazer o dever de casa mesmo, por conta do princípio da criação. Mas quando se inverte isso e a gente passa a chorar por animais e plantas e etc e tal, e não nos condoemos, mas com gente, nós invertemos a ordem, os valores. Jonas está preocupado, está com raiva, sabe por quê? Porque da árvore ele tira proveito, ela fornece para ele uma sombra, mas Deus usa o bichinho aqui para comer, para atacar a árvore que ele mesmo fez nascer e crescer durante a noite, para tratar o coração de Jonas, pedagogicamente, para fazer com que ele percebesse que ele não amava pessoas. Ele deixou de amar aquilo que é objeto do amor de Deus, já pensou que coisa triste? Quando você não ama gente que é alvo do amor de Deus, você está contra Deus. Você pode apresentar diversas justificativas que você nunca vai ter o aval de Deus. Sabe por que? Só gente tem a imagem de Deus, só gente foi criada a imagem de Deus e gente que foi criada a imagem de Deus, Deus quer salvar gente, Deus quer que a mensagem seja pregada para a gente, para que gente se converta e venha para ele e receba dele perdão e vida. E se você não se condói mais com gente, com o sofrimento de gente e não prega para que pessoa se converta ao Senhor nosso Deus, pode ser que você esteja invertendo as coisas, embora você diga que ama, mas não ama. Na prática e de verdade você não ama. Sabe como nós demonstramos amor por gente? Aí você pensa que é um tipo de miopia que a gente padece na igreja contemporânea. A gente às vezes fala assim, a gente demonstra amor por gente quando a gente empreende alguma ação social. isso deve ser feito mesmo. Mas sabe qual a maior demonstração de amor da igreja por gente? É pregar o evangelho porque você pode encher a barriga de gente e gente ir para o inferno com a barriga cheia. Ao passo que se você prega o evangelho, a verdade é que essas coisas não são excludentes, eu pelo menos creio assim, mas quando você prega o evangelho, talvez uma pessoa na escassez vá para o céu porque ouviu o evangelho dos seus lábios. não inverta a ordem, não queira dar mais valor àquilo que Deus não colocou nos patamares mais elevados. É gente, pregue para a gente, gente hostis, gente que amedronta você, gente que você fala assim, não, não dá, não consigo, pelo comportamento, pelo modo como se vive, eu não quero nem aproximar, eu não quero, eu quero é fogo do céu sobre ele, não prega para essa gente. E não fale só do amor de Deus para essa gente, não, fale também do juízo de Deus, porque foi isso que Jonas falou. Não queira fazer a politicagem da boa vizinhança ficar sendo amiguinho do mundo, falando, trazendo uma mensagem de água com açúcar, não, fale do juízo de Deus, porque é essa mensagem que leva a pessoa a se converter ao Senhor Deus, se experimenta o amor de Deus, conhecendo o juízo de Deus, a ira de Deus, a santidade de Deus, foi isso que Jonas pregou, e foi isso que levou esse povo a se quebrantar diante de Deus, e fazer com que Deus tomasse a decisão de poupar aquele povo. Jonas é gente como a gente, porque tantas vezes vamos noutra direção, como ele foi. Jonas é gente como a gente, porque às vezes só oramos em tempo de crise. Jonas é gente como a gente, porque às vezes a gente só obedece depois da crise, depois que a crise chega e a crise passa, você fala assim, agora eu vou obedecer. Jonas é gente como a gente, porque às vezes a gente inverte a ordem de valor. Mas sabe o que é bonito? Jonas também é gente como a gente, porque experimentou o mesmo favor, a graça de Deus, Deus o poupou, Deus o preservou. Jonas é gente como a gente, porque Deus também nos dá uma oportunidade de realinhar com a vontade dele e pregar o evangelho glorioso de Jesus. Você pode ser esse agente do reino de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé e a orar nessa noite, a orar nessa noite por você mesmo, por você mesmo. Peça a Deus, peça a Deus para te tomar pelas mãos e conduzir você de um jeito como só ele pode fazer e quer fazer da sua vida. Ah, quando passar essa pandemia, o que você dirá? Você foi útil nesse tempo? Você foi um agente de Deus para consolar? Você foi alguém que levou o evangelho para alguém que precisava ouvir o evangelho? Você se importou com as pessoas? Você se importou com a sua família? Você cuidou da sua casa? O que nós diremos depois? O que os livros de história contarão sobre nós? Ore a Deus nessa noite, faça a sua oração, feche, feche os teus olhos, busque o Senhor. Deus bendito.